Eu sou Denise Gomes, da PRVT, Paraná-Vale Tudo. Eu vou buscar fazer história no UFC e eu sei que os primeiros passos eu vou dar no containers. Eu sou do Rio Grande do Sul, Santana Livramento. Eu nasci, saí de lá, fui morar meio que nos cantos da cidade. Não foi fácil crescer, mas me tornou o que eu sou, então... A gente se torna forte com as coisas difíceis. Tanto a pobreza, tive que trabalhar muito quando criança. Tanto a falta de educação, alimentação, tudo. Eu levo isso pro octógrafo comigo como um incentivo de onde eu estaria se eu não estivesse aqui e se eu não tivesse enfrentado tudo. O meu relacionamento com a Carol, ele dentro e fora do octógrafo, do tatame, a presença dela é muito boa. Ela me incentiva muito pra lutar. Ela já tem experiência, ela já é madura nisso. E eu respeito, eu escuto o que ela me diz. Ela me incentiva dizendo que eu tenho capacidade pra isso. Eu participei do corner da Carol e a experiência foi surreal. Porque eu entrei muito com a Carol e eu tava atrás dela e a estrela era ela, né? Lá, mas no momento em que ela tava subindo pro octógrafo, eu dei uma pausa, assim, pra entender tudo que tava acontecendo. Aí eu olhei com calma pra todos os lados e ali eu tive toda certeza que era realmente isso que eu quero fazer. Tenho cinco vitórias no MMA, uma derrota. Sou lutador de Jiu Jitsu, luto bastante. Tenho quinze lutas de Muay Thai, profissional, seis cinturões. O nome da minha oponente é Rayana Amanda e eu me imagino nessa luta conseguindo fazer um jogo mais solto, mais à vontade, mais madura e, com certeza, nocaute. Eu não vou ser parada, mesmo com a Rayana Amanda à minha frente porque eu tenho que passar por ela pra chegar onde eu quero. Meu nome é Rayana Amanda, tenho 26 anos, sou da equipe Marajal Brothers e Davis Figueiredo e estou pronta pra conseguir meu contrato. Eu nasci em Belém do Pará. Meus pais já treinavam Jiu Jitsu. Meu pai, na verdade, já treinava Jiu Jitsu e ele me levou quando eu tinha sete anos e peguei a faixa branca, azul, todas as faixas, até a preta e é isso. Eu estava de férias com a minha família numa praia que se chama Salinas. Na época, eu tinha 16 anos e lá estava tendo um evento de MMA. Então, eu vi lá as garotas lutando e eu falei pro meu pai, pros meus pais, que eu queria lutar, que eu queria lutar. Aí foi quando eu fiz 18 anos, o meu pai me levou na equipe Marajal Brothers e eu comecei a treinar. Aí foi que eu fiquei a primeira semana, a segunda semana, a terceira. A equipe se reuniu, todo mundo, pra falar que agora eu fazia parte da Marajal Brothers. Porque ninguém acreditava que eu ia ficar, porque todo mundo que vai lá, qualquer pessoa que vai lá, não aguenta ficar uma semana. Com um ano, eu estreei no MMA, depois não parei mais. meu recorde é 11 e 5. Tenho 7 finalizações e 2 knockouts. Eu vou lutar essa noite com a Denise Gomes e a minha adversária não tem muito jiu-jitsu, então, essa luta é muito boa pra mim. Porque tenho jiu-jitsu e, lógico, se precisar também tenho strike. Eu chuto bem, eu tenho um boxe bom e também eu tenho um gás tremendo. Já tenho 9 anos que eu treino o MMA. Eu esperei muito tempo pra estar aqui e ninguém vai tirar isso de mim porque é o meu sonho e eu não vou abrir mão pra ninguém roubar isso de mim. X4 X4 X2 X5 X6 Transcrição e Legendas Pedro Negri